Procuro e não te encontro Não paro, nem vou morrer Eu sei, dizem-me todos que é loucura Andar à tua procura Sabendo bem onde estás procuro E não te encontro Procuro nem seguir Só sei que por vezes ficamos extremamente A ouvir-te ali finalmente Procuro e não te encontro Prefers o outro biquete E eu nunca vou ter contigo Procuro e não te encontro Procuro e não te encontro Procuro e não te encontro Nem sei, nem sei o quê Só sei, por vezes ficamos bem na frente A ouvir-te ali finalmente Procuro e não te encontro Só sei que por vezes ficamos A ouvir-te ali finalmente Procuro e não te encontro Procuro e não te encontro Procuro e não te encontro